E na próxima semana o Complexo Esportivo aqui de Campinápolis recebe as partidas da Coparaguaia 2023. Várias cidades aqui da região vão participar dessa competição. São duas categorias que o município aqui de Campinápolis vai participar, que é a categoria veterano e livre. E como vocês podem observar nas imagens do repórter cinematográfico João Victor, as equipes estão treinando. A abertura vai acontecer no próximo dia 12 de agosto com transmissão ao vivo pelo canal Campinápolis TV no YouTube. É isso aí, agradecer primeiramente ao nosso prefeito Zé Bueno, por mais essa conquista para o município. Que é a participação da Coparaguaia. Campinápolis participou de todas as Coparaguaia até hoje, então nunca ficou de fora de nenhuma Coparaguaia. Não seria essa que a gente ficaria de fora, né? E juntamente com esse aí nós estamos na inauguração do Complexo. Estamos aqui, hoje é um sonho realizado de muitos anos, nós que é desportista da cidade, realizar uma Coparaguaia no novo Complexo Esportivo de Campinápolis. Estamos aí convidando toda a população campinapolense aí, para prestigiar a inauguração do estádio olímpico de Campinápolis e comparecer em massa para o jogo de abertura Campinápolis-Novo São Joaquim, que vai ser no dia 12, semana que vem, às 5 horas da tarde o primeiro jogo e às 19 horas o segundo jogo. Para a gente estrear a tão sonhada arquibancada que está aqui, né? A tão sonhada arquibancada ver um jogo em outro nível, né? Porque você tem uma arquibancada para você poder sentar, para você trazer suas cervejas, trazer suas famílias, né? Então assim, é um sonho que a gente está realizando hoje aí. Com certeza, estamos aí trabalhando com o intuito de poder fazer uma participação mais uma vez forte, chegar como um dos candidatos, como sempre foi. O ano passado essa equipe foi eliminada nos pênaltis, na semifinal da competição. Então quer dizer, é uma equipe que entra como uma das favoritas e está trabalhando para isso. Um belo trabalho aí do nosso secretário, juntamente com o nosso prefeito, nos entregando essa praça esportiva aqui, com esse belo campo aqui. E é a oportunidade que você falou, de poder comemorar ser campeão aqui dentro de casa, né? A gente começou os treinamentos já tem um mês, mais ou menos, com um contingente aí de atleta até interessante para trabalhar, mais ou menos em torno de 30 a 35 atletas. Fazemos a peneira, fizemos aproximadamente umas três peneiras em etapa. Chegamos a um número aí de em torno de 20 atletas. Um time de bastante qualidade, tem tudo aí para caminhar, fazer mais além do que foi ano passado. Beleza, graças a Deus, é um sonho realizado. Um novo estádio aqui, muito lindo. A gente ficar alegre, eu também como atleta já, quase aposentando, né? Nessa carreira do esporte de futebol de campo. Mas muito feliz por saber que hoje nós temos um novo estádio. Temos aí bastante atleta aqui, bom de bola aí, que é o nosso futuro, né? Então aqui eu quero agradecer a gestão passada, como até o presente também. Que eu venho com a segunda gestão, meu segundo mandato. Então é uma satisfação muito grande de saber que hoje nós temos um segundo estádio aqui em Campinapes. Isso é uma alegria para todos nós e eu desejo boa sorte para todos. E que essa geração nova seja o futuro nosso de Campinapes. E aí E aí E aí